S3G2 É Felina É FI Let's go Vou me estirar ao lado de baixo para viver junto Para não mostrar outro que o amor Liberdade Respeito com carinho nunca E que falta o bar Mas babanã não Por isso que sim, sim motivo Vou me estirar ao lado de baixo para viver junto Para não mostrar outro que o amor Liberdade Respeito com carinho nunca E que falta o bar Mas babanã não Por isso que sim, baby Bufalamba 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 Bufalamba